Então, a doula pode apoiar o casal a encontrar estratégias de alívio da dor que podem ser feitas antes de ir para o hospital, numa fase inicial do trabalho de parto, seja posições, movimentos, massagem, utilização da bola, de todas as técnicas de duche e todas as técnicas que possam aliviar o início do trabalho de parto. Durante a estação, os 9 meses de estação, a doula tem encontros com o casal para conseguir, no fundo, trabalhar com ele, com o casal, as suas dúvidas, inquietações, ver aquilo que precisam, desde a mala para a maternidade, os cuidados ao bebê, a amamentação, todo esse tipo de questões que, no fundo, os inquieta na sua jornada e que, às vezes, não têm uma resposta fácil ou que têm aquele tempo de consulta de acompanhamento da gravidez e que ficam depois a precisar de mais informação. A doula pode fazer encontros onde se dedica totalmente à mãe, em que lhe faz uma massagem, prepara-lhe todo um ambiente para que ela se conecte com ela e com o bebê. A doula pode acompanhar a mãe, no caso do pai não poder estar, ou, se for uma gravidez independente, a todas as consultas e saídas que ela sinta que precisa de mais segurança e companhia. A doula pode simplesmente sentar-se com a mulher a bechar para ela falar e para a escutarem. Basicamente, é isso.